Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se afavora Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se afavora Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Quem vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Rega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Rega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora Seja bem-vindo à família Canção Nova Esse programa hoje vai estar uma beleza E ele foi pensado nos produtores rurais, no homem do campo Que carrega, sim é verdade Que carrega esse país nas costas com uma força inabalável Gente de fé, gente forte E o tema é a força do homem do campo E nós vamos começar lendo aqui uma palavra que está em Tiago 5, 7 a 8 Tende pois paciência meus irmãos Até a vinda do Senhor Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra E tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações Porque a vinda do Senhor está próxima Gente, a vinda do Senhor está próxima Mas temos que ter paciência como lavrador Que espera tudo ao tempo de Deus A chuva na hora certa, a estiagem na hora certa E ó, eu queria chamar aqui um VT aí pra vocês, nesse momento É o programa Canção Nova Sertaneja chegando até você Para falar da força do homem do campo Hoje com a presença de Tiago Almeida Pecuarista, nascido em Piquete Ele vem de uma família de cinco irmãos Desde pequeno, sempre trabalhou na roça cuidando das criações E da lida do campo Hoje, casado, católico Um homem de fé E que agora vai partilhar conosco da força que carrega dentro de si E não pode faltar música Álvaro e Daniel vão esquentar o nosso coração Com música de qualidade e da presença de Deus Fique junto conosco Pois hoje você vai conhecer muito mais sobre estes homens de Deus Segura coração E como tão bem apresentou o Peixoto Gente, eu quero chamar aqui uma pessoa especial O cara representa de verdade O homem do campo O homem de fé, o homem de família Homem de Deus Carrega o país nas costas também Produtor rural Tiago Almeida Silva Chega aqui, companheiro Olá E aí, Tiagão? Tudo bom? Bom demais Rapaz, você é o típico fazendeiro mesmo, hein? Ah, aí brinca um pouco Rapaz, o que você aprende? Fala pra mim O que você aprendeu na vida Sendo agricultor, pecuarista Conta pra mim Cara, eu tive que aprender meio na marra Entendeu? Comecei tirando leite na mão Um punhadinho de leite lá Uns 30, 40 litros Hoje nós tiramos 2 mil litros na fazenda E foi, como se diz Com Deus no comando Foi tudo difícil Mas nós estamos vencendo E você é daqui mesmo? Você nasce de piquete? Isso, sou natural de piquete Costamos no quilombo ali E as fazendas tudo ali por perto? É, do quilombo no baú Rapaz Aí, nós brinca um pouco com gado ali Pranta Vem 8 anos que a gente vem também plantando Porque como se diz Pra ser um bom pecuarista Tem que virar agricultor na marra Pra fazer alimento pro gado Vem cá, você é primeiro pecuarista Ou primeiro agricultor? Pecuarista Ah, você começou como pecuarista primeiro Tive que plantar Aprender a plantar na marra E você, então A tua pecuária é pecuária leiteira? Leiteira Mexe com o carraça? É, hoje trabalhando com a raça 3 quartos de holandês E estamos com um projeto lá Já faz 2 anos Estamos com o Gerson P.O. Não, e agora você Eu fiquei sabendo Que um passarinho passou correndo aqui E falou que você ganhou o prêmio Em dois currais teu De melhor qualidade de produção leiteira Esse ano nós fomos abençoados E deu certo, cara A gente vê que o fruto do trabalho Tá sendo reconhecido E tá dando certo Os dois currais Ganhou a melhor qualidade De leite Concorrendo com todos os produtores da vigor O homem tá indo bem Tá dando certo Graças a Deus Deus abençoa Tá dando certo Que bom, que bom Gente, ó Muitas vezes Você Aí da cidade Você que mora na cidade Esse recado é pra Você 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 nem pensa no caipira, né Você nem pensa no produtor rural No pecuarista Você se alimenta no mínimo Três vezes por dia, certo Graças a Deus aqui no Brasil Ninguém passa fome Porque tem onde apegar Tem onde trabalhar Tem onde comer Três vezes Café da manhã Armoço e janta Você sabe quem produz Aqui, ó Beleza Aqui, ó Ele E mais todos os produtores Rural Carrega nas costas Então pra você aí Que acha que Nós da roça Não temos valia Três vezes por dia Você depende de nós Tá bom, meu compadre? Então reza O Ave Maria Pra todos nós E como nós estamos falando É da força do homem do campo Da fé que ele tem Da resiliência que ele tem Que o bicho não afina por nada Então nós quer uma música boa Pra poder falar Desse homem do campo Homem de fé Vai lá pra nós Os meninos Rapaz Não apresentei vocês ainda Mas eu vou apresentar Daqui a pouco Carma, carma Glorioso São José Aquele que tem fé Em São José Com certeza acerta na vida E São José É o patrono Do pecuarista Do pecuarista É, do agricultor Do pecuarista É verdade Em homenagem nossa A todos os pecuaristas Glorioso São José Vamos lá Ó Glorioso São José Deus confiou a ti A missão de proteger A família de Nazaré Nas vossas maiores aflições O anjo lhe apareceu E no sonho entender Que seria o pai Do filho de Deus Valei-me São José Nas minhas dúvidas e medos Valei-me São José Quando me bate desespero Valei-me São José Quero seguir os teus exemplos Nas minhas orações Valei-me São José Ó Glorioso São José Glorioso São José Glorioso São José Cuida da minha família Como cuidou de Jesus e Maria Valei-me São José Ó Glorioso São José Glorioso São José É meu santo protetor Meu poderoso intercessor Valei-me São José Valei-me São José Nas minhas dúvidas e medos Nas minhas dúvidas e medos Valei-me São José Quando me bate o desespero Valei-me São José Quero seguir os teus exemplos Nas minhas orações Valei-me São José Ó Glorioso São José Ó Glorioso São José Glorioso São José Glorioso São José Cuida da minha família Como cuidou de Jesus e Maria Valei-me São José Ó Glorioso São José Glorioso São José Glorioso São José És meu santo protetor Meu poderoso intercessor Valei-me São José Amém Pelo nome de Jesus E pela glória de Maria Imploro de Vós Glorioso São José A graça que desejo Advogai a minha causa Falar em meu favor No céu e na terra Alegrai a minha alma Para a honra e glória De Jesus e Maria Assim seja Amém Jesus, Maria, José Minha família vossa é 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 Ó Glorioso São José Glorioso São José És meu santo protetor Cuida da minha família Cuida da minha família Como cuidou de Jesus E Maria Valei-me São José Ó Glorioso São José Glorioso São José Glorioso São José És meu santo protetor Meu poderoso intercessor Valei-me São José Valei-me São José Valei-me São José Nas minhas dúvidas e medos Valei-me São José Gente, que mundo é esse que a gente tem vivido? O mundo tem desfigurado Enfraquecido A imagem do homem O homem Que cuidou de Maria O homem que cuidou de Jesus Meu glorioso São José Toda vez que fala dele eu me emociono Eu choro Porque eu tenho uma inveja Uma inveja de querer ser como ele De querer ser um homem Firme Homem que ouviu Que obedeceu a Deus Homem que não tutubiou Que não teve dúvida Homem Homem conforme Deus quis Conforme Deus quer Que sociedade é essa que vivemos hoje? Um bando de homem mole Um homem sem coragem Um homem fraco Não é isso que Deus te criou Meu irmão Olha a imagem desses pecuaristas Desses agricultores Que dia e noite Enfrenta sol e chuva Para dar o sustento Para essa terra De meu Deus Terra de Santa Cruz Isso é exemplo de homem Que segue sim o exemplo De São José Não esses homens Que a gente vê aí Para o mundo Então gente Esse mês É mês de homem Como é o mês Do ano que vem Da semana que vem Do amanhã Homem que trabalha Que carrega a família Esse É o orgulho De ser homem Como São José Eu quero ser homem Chega de homem desfigurado Seja de homem Que não parece homem Valei-me São José Nas minhas dúvidas Na minha tristeza No meu nervoso No meu cansaço Na falta de chuva Valei-me São José Valei-me São José Por todas as minhas necessidades Que eu seja homem Conforme o Senhor o é Conforme o Seu Filho o é Que eu seja esse homem Homem de Deus Então Falo mais uma vez Valei-me São José Desculpa não era isso que eu ia falar Mas Eu tive que pegar esse rumo Porque estamos Desfigurados Desfigurados Mas temos que parecer assim Com São José Porque Álvaro Que Deus espera do homem? Rapaz Você falou muito aí Que Deus espera da gente Que a gente faça o nosso papel Dentro da família É Deus quis ter uma família Né Adriano? Ele quis ter uma família Porque ele Ele criou a base De uma sociedade Dentro E no seio da família Por isso Eu creio que Deus O que ele espera da gente É aquilo que está nos mandamentos Que o homem é acima de qualquer coisa Que a gente o obedeça E que a gente faça o nosso papel Dentro da família e da sociedade Da família Pai Homem Mãe Pai Homem São José Mãe Mulher Maria Mãe Mulher É aí que começa Pai Pai E mãe Homem E mulher E depois os filhos Como Jesus Todos nós Que é a família Para o homem do campo Para você Thiago É Ser humano Que não Dedica a família Cara Acho que Não tem nem palavra Entendeu? Igual ter um filho de 3 anos Que é tudo Para mim E é uma gracinha Gostou do nosso tratorzinho ali Não O bichinho é É jeitoso ele Ele Sei lá Eu via A minha vida De outro jeito Depois que ele veio Que ele nasceu De 27 semanas Um milagre Milagre Ficou 90 dias entubado Desacreditado Pelos médicos Tinha dia que chegava lá Tinha uma Duas paradas cardíacas E Sempre falei para minha esposa Se Deus deu Não ia tirar Ficou Seis meses internado E veio para casa Dar um catiço Só alegria E todo dia que eu vejo ele Eu vou fazer tudo Com minha família E vou ensinar tudo Para ele O que eu aprendi Na roça cara Que acho que é O melhor lugar De criar um filho ainda Que é um pouquinho Mais puro ainda Que na cidade Saudável Com certeza Eu fico vendo hoje Está acabando Um filho Tem vergonha De pedir benção Para o pai E para uma mãe E eu quero criar o meu Pedindo benção E sendo abençoado Todo dia É o jeito que eu quero Criar ele Com uma Sagrada Família Com uma Sagrada Família Amém Amém Eu acho que tomou Outro rumo ao programa Mas o Espírito Santo É assim Ele vai mostrar o caminho Tudo a ver Porque o homem do campo Tem essa base Muito forte De família De fé em Deus De fé na nossa igreja católica Então eu acho que tem tudo a ver sim É mas essa missão Que Deus deu a São José Ele deu para a gente também Cuidar dos nossos filhos E como você falou Mostrar para os nossos filhos Os valores que tem uma família De verdade Família É Conforme Deus pensou Exatamente Por isso que eles cantam bem Desse jeito Aí quando eu canto essas músicas Eu me emociono Eu choro Então obrigado por terem vindo Obrigado por terem vindo A gente que agradece carinho E estar aqui contigo É sempre muito bom Deus está abençoado bastante É É Esse Esse projeto de vocês Eu sei que tem Então Canta mais uma para nós Vamos cantar né São José Junto né Com Nossa Senhora Nessa canção a gente pede Para Nossa Senhora Ir passando a frente Junto com os anjos E os arcanjos Porque Nossa Senhora Quando invocamos A sua presença A sua intercessão Ela nunca vem sozinha Ela vem acompanhada Com os anjos E os arcanjos São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel com todas as hierarquias Abre para nós esta via Maria a porta do céu Passa na frente Amém Faça a sua oração agora E nós cantamos Junto com vocês São Gabriel Com Maria Com Maria São Rafael Com Tobias Com Tobias São Miguel São Gabriel com Maria São Rafael Com Tobias São Miguel Com todas as hierarquias Abre pra nós Esta via Esta via Peça agora Maria Maria Porta do céu Passa na frente Passa na frente Abre os corações Maria Porta do céu Passa na frente Passa na frente Abre os corações Vai passando na frente Com a sua vassoura santa Varrendo todas as pedras Que existem ainda Nos nossos caminhos A dificuldade Medos Depressão Angústia Tristeza O Espírito Santo Traga a coragem E a alegria Nos nossos corações Para as nossas famílias Para aqueles que mais precisam Cuida de nós São Gabriel São Gabriel São Gabriel São Rafael São Gabriel São Gabriel São Miguel Com todas as hierarquias Abre pra nós Abre pra nós Essa via São Gabriel São Gabriel São Gabriel São Rafael Com Tobias São Miguel Com todas as hierarquias Abre pra nós Essa via Maria Porta do céu Passa na frente Passa na frente Abre os corações Maria Porta do céu Passa na frente Passa na frente Abre os corações 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 Os prados são cobertos de rebanhos, e os vales se enchem de trigais, só há júbilos e cantos de alegria. Salmo 64. Tiago, o que te fez ser o homem do campo? O homem do campo não só na produção, mas esse homem pai, filho, produtor, provedor, que não tem medo de viver, não tem medo das intempéries. O que te fez assim? Gratidão de ver tudo que eu pus a mão, fui fazendo, Deus foi me abençoando e foi dando certo, cara. Foi o que está me fazendo vencer, que falta muito ainda, entendeu? E, igual eu já falei, a maior vitória é o meu troféuzinho, que é meu filhotinho, cara. E eu quero que ele espelhe em mim tudo que eu puder passar pra ele, pra ele seguir em frente esse legado. Tudo que eu fazer, eu quero que ele seja melhor que eu. Amém. Amém. Você, agricultor, pecuarista, homem do campo, confia no Senhor. É nele que está a sua força, é nele que está a sua alegria, é nele que está o seu socorro. Confia no Senhor, porque ele faz e sempre fará pra aqueles que o amam. Vamos de mais música? Eu não estava preparado pra vocês hoje não, viu? Hoje pegou meio pesado, eu não estava preparado pra vocês não. Vamos de música, intervalo e a gente volta já. Eu não caio do cavalo, nem do bui, nem do gai. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. Num lugar onde tem seca, eu disse de lá não caio. Eu ando de pé no chão, piso por cima da praia. Quem não gosta de viola, quem não põe o pé lá em casa? A viola está tinindo, cantar douta de pé. Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é. Chora a viola. Corro a boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu gol, e a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando esta vida amarval. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio pros meus desencantos. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um mistério fora deste plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver. Chega lá em casa com uma visitinha, que conversa com o reverso da vida inteirinha. A de contar-me no KTBD, a de contar-me no KTBD. Eu não sou profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. Está em Zacarias 13, 5. É a canção nova sertaneja que volta nesse domingo pra alegrar esse finalzinho de dia, comecinho de noite. Que delícia que está esse programa. O programa A Força do Homem do Campo, dedicado a você, pecuarista. E temos convidados magníficos nessa dupla maravilhosa, que é o Álvaro e o Daniel, que já é aqui de casa. E também o Tiago, que é agropecuarista aqui da nossa cidade. Então, com muito orgulho, esse programa é dedicado a você. E essa época é uma época bem difícil, época de estiagem. Então, tem um VT aí pra você se precaver um pouquinho. Vai lá. No Brasil, o clima é predominantemente tropical. A produção pecuária do país depende das gramíneas tropicais para a alimentação dos animais. Neste período de seca, a pecuária se depara com grandes desafios. Normalmente, o produtor tem escassez de pastagens, escassez de volumosos pra atender os animais. Por isso que nós temos que reforçar o plantio e a produção no verão, onde nós temos uma produção maior. Na fazenda do Seu José, a preparação para o período de estiagem começa meses antes. Se o fazendeiro, se o pecuarista não se preparar, os animais ficam sem ter o que comer. E ficando sem ter o que comer, a produção realmente cai. A nutrição adequada é um dos pontos necessários para a produção pecuária, seja no segmento leiteiro ou no de corte. A seca não proporciona condições favoráveis para o pasto alimentar o gado em grande proporção. A orientação aos pecuaristas é buscar outras alternativas. Adotar novas técnicas de forma a acompanhar os avanços do mercado e manter a qualidade do tratamento dos animais. Uma saída é começar a armazenar silagem para o gado, meses antes da estiagem. A silagem é um processo que garante o armazenamento prolongado da forragem, além de manter a qualidade nutricional necessária para a manutenção do gado. Com uma boa silagem você passa toda a estiagem, mantendo um bom nível de produção, e tentar trabalhar com o nutricionista para fazer as dietas mais econômicas e mais adequadas. Os principais alimentos utilizados nessa época são a silagem de milho, que normalmente é dado para um gado de melhor produção, a silagem de capim, cana-de-açúcar e as capineiras, que acabam normalmente nessa época estar velhas e com o valor nutricional baixo. No oeste do estado de São Paulo, a estiagem chegou mais cedo. Se reinventar e precaver, é a melhor opção para não parar com a produção. Com isso, a gente consegue passar esses quatro, cinco, seis meses, e depois voltando às chuvas, a gente volta a ter pastagem, volta a ter ração no coxo. Ô Tiago, e falando dessa época de estiagem, né? Como você se prepara para esse tempo seco agora, o trato do seu gado? Como é que é feito? Então, Adriano, a gente que mexe na roça lá, a gente chama de entre safra, para nós no leite, entendeu? A gente projeta a safra para ter bastante alimento, cara. Chama uma organização que a gente tem lá. A gente está tranquilo, bastante comida. A estiagem está chegando agora, está brava aí, o povo está reclamando, mas lá está sossegado, tem comida sobrando. Silagem? Silagem de milho. E o resto dos insumos, tudo, você não produz tudo, você produz só a silagem? Só a silagem de milho e agora o capiaçu. Ah, você está usando o capiaçu também? Então, fazendo um experimento com ele lá para ver. E quando a coisa fica feia, quando a coisa fica feia, só tem uma solução, gente. É garra com Deus. Garra com Deus, pede chuva. O porquê? Eu vou ter que ler aqui, ó. O homem sertanejo é um homem de fé, de resiliência, trabalhador. Mas ele só é tudo isso por causa daquele que o criou e providencia todo o necessário para ser feliz e servir a Deus. É a sua família em santidade. Por isso, eu vou pedir para esse povo aqui fazer nós chorar mais um pouco e canta para nós a obra do Daniel. Cantar agora Alô Meu Deus, de Padre Zezinho, mas que ficou eternizado junto com o Padre Léo. Exatamente. A todos que fazem tempo que não falam com Deus, esse é o momento de você dar um recadinho e falar Alô Meu Deus. Alô Meu Deus, fazia tanto tempo. Eu não mais te procurava, eu não mais te procurava. Alô Meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô Meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô Meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô Meu Deus, senti saudades suas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria, restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, mas volto convencido que esse é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Rapaz, esse Padre Zezinho também, cada coisa que ele faz com a gente, né? Eu estava procurando uma pesquisa do Padre Zezinho e pensei, não pode ser. O Padre Zezinho faz muita música que parece música caipira. Aí, numa entrevista dele, ele falou, meu pai era violeiro. Ah, tá aí, por isso que ele faz essas músicas. É, por isso que ele faz essas músicas desse jeito. Sempre falando da humildade, sempre falando da simplicidade do homem do campo, o homem de Deus, o povo sertanejo. E ele se encontra com Deus exatamente aqui, no Canção Nova Sertaneja. Ele te chama a viver junto com a gente esses encontros casuais que acontecem. Muitas vezes, a gente é pego desprevenido, né? Com essas músicas, com o que Deus vem falar no nosso coração. Aqui, ó, na correria do programa. Tendo que falar com todo mundo, mas Deus está falando no nosso coração. Eu tenho certeza que Ele está falando aí no seu coração também. Ô Álvaro Daniel, nessa sua trajetória, nesse ministério de cantar para Deus, né? Como que é viver essa simplicidade do homem sertanejo, que através da música, vocês têm tanto contato? Olha, nessa nossa transição, né? Nosso processo de conversão, Deus, Ele deu uma lambada em nós, né? Porque a gente vivia naquele mundo da música sertaneja, ônibus grande, shows, camarim lotado, cheio de bebida, muitos amigos. Aí, de repente, a gente resolve cantar só para Deus. Aqueles amigos somem, o dinheiro já não ganha tanto quanto era antes. A gente fala que a gente vivia com o bolso cheio e o coração vazio. O coração vazio. E agora o coração está cheio de Deus e o bolso nem tanto. Mas Deus provê, Deus provê. Deus provê, Deus provê. Só misericórdia não faltará. E é assim, a gente aprendeu a viver na simplicidade, né? Antes a gente ganhava muito dinheiro e não construiu casa, não conseguiu construir nada. E agora, vivendo com pouco dinheiro, na humildade, deixando a vaidade de lado, Deus nos mostrou uma outra maneira de viver. Com o pouco, ter muito, é impressionante. Como a gente consegue conquistar as coisas, ter família, ter casa, nosso sustento. Como você falou, Adriano, Deus vai nos honrando. Amém, amém. Ô Tiago, e pra você, como é que é tocar nessas graças de Deus todos os dias? Porque o pecuarista, o fazendeiro, o leiteiro, ele toca, né? Nas bênçãos de Deus, diariamente, através da produção. E você, através da sua produção, claro. E também dessa família, como você já falou um pouco, né? Do milagre, da vida do Tiaguinho. Como que é? Chama ele aqui, chama o Tiaguinho aqui. Ô Tiaguinho, vem cá. Vem cá com o papai, né? Corre aqui. Olha aí, olha aí o milagre de Deus. Como é que é tocar fisicamente nesse milagre todos os dias? E também do trabalho teu. Como é que é você, esse encontro diário que você tem com Deus, através das coisas que você faz? Cara, todo dia que eu acordo, eu agradeço a noite que eu tive. E peço o dia que eu vou ter. Deixa ele, deixa ele falar o que ele quiser aí, o Tiaguinho. Não, ele é terrível. E, igual eu falei, é só gratidão. Gostoso, escurrar cedo. Ver as coisas, né? Funcionar na roça, na lida. Quando o dia amanhece... É... Quando o dia amanhece, já estão vendo o sol raiar. E a hora que a gente entra dentro de casa, já está escuro também. E... Mas é louvando o Senhor o dia inteiro, através do trabalho. Como se diz, é uma fase da vida que... Eu tenho que ter falado bastante essa palavra. Eu estou numa fase da vida que eu estou preferindo ter paz do que ter razão. Entendeu? Exatamente. A gente vai aprendendo a viver com a vida. E... Não é, Tiaguinho? Se arteira, hein, cara? Olha que belezinha. Não, não. Deixa ele, deixa ele sorto aí. Deixa ele vir. Vocês estão vendo, né? Vinde a minhas criancinhas, né? Vinde a minhas. Vinde a minhas criancinhas. Vinde a minhas criancinhas. Vocês estão vendo. Deixa ele. A simplicidade do homem do campo, os valores do homem do campo, trabalho, humildade e família. Canta pra gente mais uma música, Álvaro Daniel, por favor. Como o Tiaguinho é um milagre, né? Tantas pessoas buscam os seus milagres, ainda mais nesse tempo difícil. Nós queremos cantar uma canção que se chama Eu Acredito em Milagres. Para aqueles que estão nos assistindo agora e que precisam de um milagre, estão desesperados por curas, por libertações, através do sangue e do nome poderoso de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos aqui proclamar, sim, dizendo, Eu Acredito em Milagres. Qual é o milagre? Qual é a graça que você precisa? Nós cantamos e você, aí da sua casa, faça a sua oração com fé, em nome de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Quero sentir a Tua presença, Espírito Santo, vem, manifesta nesta igreja. Quero provar o gosto do céu, Espírito Santo. Espírito Santo, vem, maravilhoso Deus fiel, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Nas Tuas santas chagas, me lava com Teu sangue, Senhor, eu creio, nas Tuas santas chagas, me lava com Teu sangue. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio, no poderoso sangue de Jesus. Sim, Senhor, acreditamos em milagres, eu creio, no poderoso sangue de Jesus. Sim, Senhor, acreditamos em milagres, acreditamos no Seu sangue poderoso, que tem todo o poder, Senhor Jesus. Olha por nós, olha pelo povo brasileiro, olha por nós que mais precisamos de Ti, Senhor Jesus Cristo. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua infinita misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Quero sentir a Tua presença, Espírito Santo, vem, manifesta nessa igreja. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu acredito em milagres, eu creio, no poderoso sangue de Jesus. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio, no poderoso sangue de Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu sangue, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu sangue, Jesus. Jesus, pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu sangue, Jesus. Jesus, pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu sangue, Jesus. Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio No poderoso sangue de Jesus Eu creio Senhor Eu creio em milagres Eu creio No poder intercessor de São José Eu creio No sangue preciosíssimo de Jesus Eu creio Que os milagres estão acontecendo E peço Senhor Nesse momento Venha Senhor com seu Santo Espírito Sobre cada um Dos pecuaristas Dos agricultores Da nossa terra E também do mundo Senhor Todas essas plantas Que estão aqui representadas Do plantador de batata Do plantador de cítricos Também dos grandes produtores De feijão De milho De amendoim De cereais Entregamos a Ti São José Exemplo de homem Exemplo de trabalhador De humildade De simplicidade Entregamos Senhor Nas Tuas mãos Por intercessão De São José Todos os pecuaristas Os agricultores O Tiago Senhor Jesus A família dele O Tiaguinho A esposa Tudo Os empreendimentos Os empreendimentos O gado A fazenda E com Ele E com Ele Também Senhor Jesus Colocamos todos Os pecuaristas Do Brasil Criador de gado De corte Criador de gado Leiteiro Toda e qualquer Espécie animal Senhor Nós entregamos Em Suas mãos Todos os pecuaristas Todos os agricultores Senhor Plantadores Cultivadores De toda e qualquer Espécie Senhor Que o Senhor Possa executar milagres Na vida de cada um deles É isso que nós Lhe pedimos Por intercessão De São José Álvaro Daniel Rapaz Eu não estava preparado Hoje para a visita deles De forma alguma Não estava preparado Para o Tiago Trazendo aqui Essa experiência De homem simples Homem do campo Com o Tiaguinho A esposa dele Para a gente foi muito bom Queria agradecer A presença de vocês Obrigado Adriano Que mais uma vez Vem aqui Engrandecer o nosso programa Trazer Deus Trazer espiritualidade Simplicidade Através Da sua música E a gente volta Semana que vem Com mais Canção Nova Sertaneja Deus abençoe E que São José Possa interceder Na sua vida Um forte abraço A todos Da Canção Nova Uma alegria Estar junto com vocês Álvaro Daniel Sertanejo Católico da igreja Glorioso São José Deus abençoe a todos Glorioso São José Deus confiou a Ti A missão De proteger A família de Nazaré Nas vossas Maiores aflições O anjo lhe apareceu E no sonho entender Que seria o pai Do filho de Deus Valei-me São José Valei-me São José Nas minhas dúvidas e medos Valei-me São José Quando me bate o desespero Valei-me São José Quero seguir os Teus exervos Nas minhas orações Nas minhas orações Valei-me São José Oh glorioso Oh glorioso São José Glorioso São José Glorioso São José Glorioso 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 São José Glorioso És meu santo protetor Meu poderoso intercessor Valei-me São José Valei-me São José Valei-me São José Nas minhas dúvidas e medos Valei-me São José Quando me bate o desespero Valei-me São José Quero seguir os Teus exervos Nas minhas orações Nas minhas orações Valei-me São José Oh glorioso São José Glorioso São José Cuida da minha família Cuida da minha família Como cuidou de Jesus e Maria Valei-me São José Valei-me São José Oh glorioso São José Glorioso São José És meu santo protetor Meu poderoso intercessor Valei-me São José Amém Amém preparedness São José glorioso Glorioso São José Glorioso São José Cuida da minha família Como cuidou de Jesus e Maria Valendo São José Glorioso São José Glorioso São José És meu santo protetor Meu poderoso intercessor Além de São José Glorioso São José Glorioso São José